Boa tarde meus amigos do Uber Festas de fim de ano Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019 Finalizar o ano aí com 500 inscritos no canal Pode ser muito pouco né, pra alguns aí Mas pra mim é muita coisa que Comecei a postar vídeos aí Logo depois que eu coloquei GNV no meu carro E alguns colegas aí me deram a ideia de fazer o canal né Sempre gostei de ajudar todos Todos que vêm aqui no meu PV Eu sempre procuro responder o mais rápido possível Algumas dúvidas de alguns aí né Dentro do que eu entendo E o vídeo é pra falar sobre as festas de fim de ano Quero falar aqui o que eu vou fazer Como eu vou proceder nesse Nesses dias aí Diferentemente do ano passado a Uber era Era Uber Clube 6 estrelas né Então a gente ganhava 12% de tudo que a gente fazia E em dezembro do ano passado ela pagou 24% Infelizmente ano passado eu não consegui entrar no diamante em dezembro Eu entrei na categoria ouro E em janeiro eu peguei aí 1.200 e pouco só Então esses valores aí ajudavam muito nos ganhos né Você conseguir aí em média 1.000, 1.200 Sem muito esforço E esse ano é diferente Esse ano ele não tem bonificações Mandaram aquela de Natal antecipado aí Completamos seus ganhos até 1.600 Eu não fiz ela Consegui fazer aí só 1.000 reais Tive alguns problemas aí Eu tive que me mudar E consegui bater só 1.000 reais Essa semana já tá o resultado bem melhor Já tô com 1.800 E comparação com ano passado A gente não tinha como desabilitar a função Do dinheiro né Não tinha como desabilitar a função do dinheiro E esse ano eu vou trabalhar só com cartão Vou me preparar Hoje é dia 19 aí na quinta-feira né Vou acumular dinheiro aí pra conseguir abastecer nesse período aí E eu quero ver o que vai dar de resultado O difícil vai ser se manter no Uber Pro Por conta do aceitação e cancelamento a Uber No fim de ano ela fica meio que bugada Ela fica mandando você tá aqui no centro Ela manda você pegar um passageiro na zona leste Manda você pegar um passageiro na zona norte E você acaba deixando de aceitar a viagem Com isso vai cair a taxa de aceitação Quando você acaba aceitando Às vezes o passageiro lá não quer cancelar E você acaba cancelando Então vai dar muito problema pra se manter no No Uber Pro De nível diamante né Mas eu vou fazer o possível E vou usar dessa estratégia aí De usar o cartão Os passageiros do cartão aí Como eu sempre digo São bem mais tranquilos O problema do cartão é a questão do recebimento Que às vezes a gente pega muito cartão E acaba ficando sem dinheiro pra abastecer Às vezes tem muitos colegas aí Que trabalham com carro alugado E precisam pagar a diária do carro E aí o dono do aluguel não quer saber Quer saber do dinheiro Até entenda aí Porque tem alguns colegas que não gostam de cartão Mas é que nem eu sempre digo Se programe Vai trabalhar na Uber com carro alugado Já guardam dinheiro Justamente pra isso Pra Esses custos iniciais aí né Guarde o dinheiro Pelo menos uma semana adiantado Logo aí pra Você começar a aceitar a viagem de cartão E não ter esses problemas Linha atrás em pagamento diário Essas coisas aí Beleza? Então o vídeo era mais Pra falar sobre isso Da minha estratégia Eu vou usar o cartão Vou ver o que que vai dar aí Esses dias aí eu dei uma freada né Tá chamando agora mais na parte da noite Hoje até que eu consegui aí Dar um Um ganho bacana agora de manhã Fiz 119 Parei era meio dia e pouco E tô querendo retornar aí já Duas horas em diante Quero bater aí menos 300, 350 hoje E o decorrer pra frente Vai ser Meta assim Acima de 350 Beleza? E o O melhor dia Não é O A véspera do Natal O melhor dia pra você trabalhar É o dia 25 O pós-natal Que muito motorista Às vezes acaba Confortenizando Acaba Bebendo né E Tirando de folga Então Os dias que eu ganho mais dinheiro É o dia 25 E o dia 1 Então Vou me programar aí Vou trabalhar aí na Na noite Só no cartão E no dia 25 Também Eu vou Ver como é que vai ficar o dia E vou Habilitando aí o dinheiro Conforme Vai acontecendo as dinâmicas E as viagens foram enrolando né Mas Num período Da véspera Vai ser só cartão Espero que vocês tenham entendido aí O meu raciocínio Quero agradecer a todos aí Os meus 500 inscritos É pouquinho Mas pra mim é muita coisa Se Deus quiser Ano que vem Eu consigo bater os mil E consigo monetizar meu canal E ganhar alguma coisa Infelizmente eu não ganho nada Pra passar pra vocês aí Ganho só Reconhecimento mesmo De alguns colegas aí Ontem mesmo Conheci um posto de combustível Que acompanha Segue as minhas dicas E agradeceu No mais era isso Boa tarde a todos E vamos lá